Oi, som, alô, som, testando, é o piseiro Som de paredão Pedro do Grave Hoje a noite é nós e hoje a noite promete Que vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe, não vem caindo de mantelo Hoje a noite é nós e hoje a noite promete Que vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe, não vem caindo de mantelo Aumenta o som aí que hoje a barra é se limita E se virou de uísque, nós bota a barreira O paredão no tal, morena, som em cavalo Não quero nem saber que hoje é uma vida em randela Volta a pressão, bate a piseiro, meu papai É pra tocar a paredão Hoje a noite é nós e hoje a noite promete Que vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe, não vem caindo de mantelo Hoje a noite é nós e hoje a noite promete Que vem dançar o meu piseiro, som de paredão As bebês senta pro chefe, não vem caindo de mantelo Aumenta o som aí que hoje a barra é se limita E se virou de uísque, nós bota a barreira O paredão no tal, morena, som em cavalo Não quero nem saber que ali é uma vida em randela Brilhante motos, oficinas do Sebastião, agora no mundo relá Rapazes CDs, paredinha LR Só pressão de paredão, meu papai Academia Bem-Estar, aí Richard Chama Era Fabinho Juazeiro Ótica Bárbara do Crato, pressão demais, meu pai Solta na pressão de paredão É o Pedro do Graff, minha filha É o Pedro do Graff, minha filha É o Pedro do Graff E o Pedro do Graff E o Pedro do Graff Se quiser escorrer, tem que ficar parado, o meu som é pressão Levanta a mala, mete bala, aqui é som de paredão E nóis bota furando, se embora vira outra Pesado, me canta, se prenda, bota é cotara O meu som é pesado, e nóis bota pressão Aumenta o som do paredão Bota a pista 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 E nóis bota pressão Levanta a mala, mete bala, aqui é som de paredão E nóis bota furando, se embora vira outra Eu saio do meio que eu to sofrendo, é bota é cotara O meu som é pesado, e nóis bota pressão Aumenta o som do paredão Bota a pista 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 Me conquistou Bota a pista 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 Farra de verdade lá dentro do caminhão Ela chegou na vaquejada toda topa Com uma vaqueirinha, oriçada, barba e bota boi no chão Depois da vaquejada tem moito, tem cachaça Farra de verdade lá dentro do caminhão E aí novinha, agora vê se aguenta A pegada do raqueiro é quente, que nem pimenta E aí novinha, respeita essa pegada A pegada do raqueiro é quente, que nem pimenta E aí novinha, respeita essa pegada A pegada do raqueiro é diferenciada Bora meu raqueiro, é chegado, vem gravar, chama na bota do papai Chegou na vaquejada toda topa, é fumada A vaqueirinha, oriçada, barba e bota boi no chão Depois da vaquejada tem moito, tem cachaça E vai ter farra de verdade lá dentro do caminhão Chegou na vaquejada toda topa, é fumada A vaqueirinha, oriçada, barba e bota boi no chão Depois da vaquejada tem moito, tem cachaça E vai ter farra de verdade lá dentro do caminhão E aí novinha, agora vê se aguenta A pegada do raqueiro é quente, que nem pimenta E aí novinha, respeita essa pegada A pegada do raqueiro é quente, que nem pimenta E aí novinha, respeita essa pegada A pegada do raqueiro é diferenciada Cutuca no paredão, vini Paredão, detê Chama na vaquejada, arranca a topa e manda a boa para meu coqueiro Para a milha na letra, para a seninha, é um pinicato, pá Chama, chama Vai que a linha vai deverlânio Vai parceira do piseiro, cutuca, vini É aí novinha, deixa eu ver Sei que não, já não é, sei tão pequeno, tão bom Sei que não, já não é, sei tão pequeno, tão bom Deixa eu jamear a novinha, badaça-pis E aumenta o paredão que o roubo tá querendo Chama na catraca, botando o talento Essa novinha é malvado e vem fazendo movimento Deixa eu jamear a novinha, badaça-pis E aumenta o paredão que o roubo tá querendo Chama na catraca, bota-nos a loito Essa novinha é malvado e vem fazendo movimento Tra-tra-tra-tra-tra Bomba pra lá, bomba pra cá Olha aqui pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui pra 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 Bomba pra lá, bomba pra cá Pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Eu chamei a novinha pra dançar Que zeramento o maridão que eu vou tá querendo Chama na cataca, volta no salento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar Que zeramento o maridão que eu vou tá querendo Chama na cataca, volta no salento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra, 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 bunda pra lá Bunda pra cá, olha aqui Pra, 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 tô ficando cuidado Vendo ela rebolar, olha aqui Pra, 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 bunda pra lá Bunda pra cá, pra, 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 ficando pirada Vendo ela rebolar Para o Alstom Vieira Para o Ronaldo Paredinha Atrevida Matheus Farol Matheus Sunset L.S. Império Lanchonete do Márcio É a pressão de paredão, papá! É a pressão de paredão, é pra bater no trás Vai no GG, chegou, escuta o comentário Aqui a firma é foda, e nós bota pressão É a pressão de paredão, é pra bater no trás Vai no GG, chegou, escuta o comentário Aqui a firma é foda, e nós bota pressão Bota swing, bota piseiro, meu papai! Show! É a pressão de paredão, é pra bater no trás Vai no GG, chegou, escuta o comentário Aqui a firma é foda, e nós bota pressão Equipador Isaacson É a pressão de paredão, é pra bater no talo Vai no GG, chegou, escuta o comentário Aqui a firma é foda, e nós bota pressão As novinha descendo, vai quicando o popozão Vai som de paredão, é pra bater no talo Vai no GG, chegou, escuta o comentário Aqui a firma é foda, e nós bota pressão E as novinha vai descendo, vai quicando o Robertão Para Matheus Vieira, o Herdorão Vieira, chama! Para Matheus Vieira, o Herdorão Vieira, chama! Paredão, meu Deus! Que porra, na cara! Show de paredão! Bota no som de paredão Eu vou fazer uma festa A top da quebrada Tem som de paredão As novinha nessa rada Vamos testar os graus O GG, chegou, aumenta o som do paredão Já putaria começou Eu vou fazer uma festa A top da quebrada Vai lá tem som de paredão As novinha nessa rada Vamos testar os graus O GG, chegou, aumenta o som do paredão Que a putaria começou Sentando, sentando, sentando Sentiu? Vai que swing é esse, nega? Puta que pariu Vai que sentando, sentando, sentando É bola, ela aceitou com tanta força Que tremeu a rabia Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai que swing é esse, nega? Puta que pariu Vai sentando, sentando, sentando É bola, ela aceitou com tanta força Que tremeu a rabia Sentando, sentando, sentando Sentiu? Vai que swing é esse, nega? Puta que pariu Vai que sentando, sentando, sentando É bola, ela aceitou com tanta força Que tremeu a rabia Olha que eu vou fazer uma festa O top da quebrada tem som de paredão E a bichinha é essa Vamos testar os graus O GG chegou e aumenta o som do paredão Que a putaria começou Eu vou fazer uma festa Olha que a top da quebrada tem som de paredão E as novinha na sarra Vamos testar os graus E o GG chegou e aumenta o som do paredão Que a putaria começou Sentando, sentando, sentando Sentiu? Vai que swing é esse, nega? Puta que pariu Vai sentando, sentando, sentando É bola, ela aceitou com tanta força Que tremeu a rabia Vai sentando, sentando, sentando Sentiu? Que swing é esse, nega? Puta que pariu Sentando, sentando, sentando É bola, aceitou com tanta força Que tremeu a rabia Vai! Vai! Bora a mão do corte, bora a mão do corte Vai, Devin e Barber Tamo junto, meu papai Respeito é prazo do frango Vai, Janda, vai chutar, bolo Mariago do frango Oh! Atafejeiro, brilhante motos Lachonete do Márcio Hey! Bota pressão, bota a bezerra Bota pressão, bota a bezerra Ela tá soltinha, brota na quebrada Rebalando a raba, essa mina é sensação Vem com as amiguinha que cai e não para E na safada deixa eu louco de tesão Pedro do Grave Para o parceiro Júnior, parede já tem som É som de parede Para o parceiro Motão Pintura Aí sabe só Pressão, bota a bezerra Ela tá soltinha, brota na quebrada Rebalando a raba, essa mina é sensação Vem com as amiguinha que cai e não para E na safada deixa eu louco de tesão Ela tá soltinha, brota na quebrada Rebalando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinha que cai e não para E na safada deixa eu louco de tesão Barulão Caetano, vai Galefoseiro Piseiro Cariri, a luta da mídia Vai piseiro no Insta Bota o abração Rundo da pisadinha Piseiro Cariri, a luta da mídia 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 Eu vou botar pegado, eu vou botar querendo Eu vou ligar o paredão e a novinha vai descendo Eu vou botar pegado, eu vou botar querendo Eu vou ligar o paredão e a novinha vai Balança a bundinha, perda o pedacinho Manda o joelhinho, bota pra parar Balança o veitinho, balança a bundinha Manda o joelhinho, bota pra parar Olha o vaqueiro é doido, o vaqueiro é testado Eu vou tacando meu piseiro e aqui ninguém fica parado O vaqueiro é doido, o vaqueiro é testado Com meu piseiro e aqui ninguém fica parado O vaqueiro é testado e quando toca o meu piseiro Ninguém fica parado O vaqueiro é doido, o vaqueiro é testado E quando toca o meu piseiro e aqui ninguém fica parado Chama na bota, nego, vai! É pra bater no paredão O robó tá pegado, eu vou botar querendo E quando toca o meu piseiro e aí novinha vai nascendo E o robó tá pegado, eu vou botar querendo E eu vou ligar o paredão e aí novinha vai nascendo Balança a bundinha, joga o pescocinho Ou no joelhinho, bota pra parar Balança a bundinha, joga o pescocinho Ou no joelhinho, bota pra parar O vaqueiro é doido, o vaqueiro é testado E quando toca esse piseiro e aqui ninguém fica parado O vaqueiro é doido, o vaqueiro é testado Quando toca esse piseiro e aí novinha vai nascendo O vaqueiro é doido, o vaqueiro é testado E quando toca esse piseiro e aí novinha vai nascendo O vaqueiro é doido, o vaqueiro é testado E quando toca esse piseiro e aí novinha vai nascendo Bota pra subir poeira, nego, nego Para top status Piseiro nordestino Vai Lua Caetano, vai Lê Forzeiro É pressão de paredão, menino Lopes Rivas, vai lá e vai tudo No jogo de batalha E também deixando aquilo louco pro meu parceiro Claro que o do paredão da tapioca Vá! Eu não acreditei Fiz de que escuteu que sua amiga me falou Que você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, feio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, feio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Desde que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar e você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, feio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, feio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, feio meu coração Eu vou me machucou, feio meu coração Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal